E aí, então, é isso. O Garoa é essa mistura de Lube Social e Laboratório Omnitário, e a gente ultimava fazer os encontros presencialmente lá, e agora a gente tem feito online os nossos encontros sobre arte e programação, e eu tenho o prazer, então, muito grande de receber hoje o Eduardo Omini e vai fazer uma série de considerações sobre o que ele andou pensando sobre desenho e programação. Eu vou deixar o próprio Eduardo se autoapresentar, como é de hábito, na noite próxima, o próprio professor vai apresentar, se autoapresenta, né? E todo mundo, então, é muito bem-vindo sempre a participar, e é isso, espero não ter sido nenhum recado importante, senão depois o John, de repente, me lembra, enfim, e aí a gente acrescenta no final, se faltou alguma informação, mas eu acho que não, tá bom? Então, muito obrigado, Eduardo, manda ver. Bom, obrigado eu, né, pelo convite aí, Alexandre, obrigado a todo mundo que está assistindo aí, né, eu vi que tem várias pessoas aí, Dini, Tri, Guilherme, a Mariana também, que fez o meu workshop, obrigado a todo mundo aí, Oi, meu nome é Eduardo Mini, né, e eu vou falar sobre algumas coisas aí que, estudando desenho, eu achei que talvez pudesse ter alguma relação com estudar programação, e a ideia também é depois disponibilizar o link dos slides, porque tem links para vídeos, artigos, né, Então, me apresentando, né, eu sou formado em arquitetura urbanismo pela FAU USP, em 2002, apesar de ter feito curso de arquitetura, estudei design, né, tinha programação visual lá na FAU, meu TFG foi sobre tipografia, né, ou mais especificamente type design, né, criar uma fonte, depois fiz mestrado na FAU também, né, e defendi em 2014, minha orientadora foi a professora Daniela, né, Daniela Hans, inclusive também o professor Ricardo Nakamura, né, que participou da noite de Processing, acho que de dois meses atrás, né, ele foi da minha banca, e na minha pesquisa do mestrado, eu fiz várias referências aí de, tentando traçar também relações entre computação, design gráfico, artes visuais, né, e aqui a capa da minha dissertação, né, que ela foi feita em Python, do Drawboot, no slide tem o link da dissertação lá no site da USP, tem também o código-fonte da capa, bom, profissionalmente eu trabalho com programação aí desde 2006, trabalho com web, front-end, né, principalmente, e também aplicativos, entre 2008 e 2011, participei de algumas edições do FILE, a maior parte foi, foram trabalhos coletivos, né, com o pessoal com quem eu trabalhava na época, e também teve um trabalho individual que eu participei, que foram instalações feitas com o Open Frameworks, né, que é C++. Em 2009 eu fiz esse vídeo aqui em Processing, que foi lá, ganhou um selinho lá de destaque do pessoal do Vimeo, e depois no mestrado eu tenho atuado mais aí como professor, né, dando workshops de programação mais para designers, assim, né, e aí ter esses workshops, assim, dois que eu destaco, só esse de 2015 com o Gustavo Ferreira, que foi uma semana intensiva, inclusive foi o que o Guilherme participou, né, que foi uma semana intensiva de Python e Drawbot, a gente fez aqui no espaço Lilo, né, da Lina Lopes, foi muito legal, por ser uma semana intensiva, foi, assim, acho que foi bem produtivo, e também o workshop de Processing que eu dei ano passado no SESC Paulista, também foi uma experiência bem positiva, né. Ah, esqueci de mencionar, né, na minha dissertação de mestrado, eu até entrevistei o Dmitry Lima, né, foi bem importante também a entrevista dele. E, bom, então isso aí é mais ou menos a minha trajetória até hoje, né, e hoje eu queria falar mais de desenho e programação, que não tem muito a ver com essas pesquisas que eu fiz, né, mas é assim, eu gosto de desenhar desde criança, né, mas eu não, apesar de eu não trabalhar profissionalmente com isso, né, não trabalho com desenho profissionalmente, trabalho com programação. só que agora, esse ano, né, com essa coisa da pandemia, essa coisa de evitar sair de casa, eu resolvi voltar, praticar, estudar desenho e pintura. Aí comecei a assistir um monte de vídeo no YouTube, seguir vários perfis no Instagram, ler artigos, ativos, várias coisas, comecei a estudar mesmo, né, assim, não fiz um curso específico, mas comecei a estudar por conta própria. E aí, nesse processo, eu comecei a, sei lá, fazer algumas associações, né, comecei a pensar que, acho que tem alguns paralelos que daria para fazer entre coisas que a gente faz quando estuda programação, estuda desenho, né, e que poderia ter uma relação com coisas que a gente faz quando estuda programação. E hoje eu separei três pontos aí que eu achei mais, sei lá, mais relevantes e tal. E, na verdade, assim, acho que até são coisas meio até simples, assim, falando, às vezes, pode ser que pareça coisa óbvia, mas eu acho que são coisas que, às vezes, passam batido. quando a gente fica muito tempo, né, ou quando a gente estuda programação, às vezes passa batido e às vezes é bom ter uma consciência dessas coisas. Então, o primeiro, a primeira observação, sei lá, a reflexão que eu queria falar aqui hoje, é, assim, parte dessa dessa frase, assim, né, que para melhorar o desenho é importante treinar o olhar. E eu até separei um vídeo aqui, só que no vídeo eu separei um trecho de um minuto, eu não vou tocar porque o cara fala em inglês, não sei se todo mundo tem facilidade com inglês, mas eu traduzi mais ou menos o que ele fala nesse vídeo, né, esse vídeo aqui, ele chama a importância da observação para o desenho e a pintura. Então, nesse vídeo, ele fala assim, ó, quando se trata de aprender a desenhar, não são só apenas aquelas habilidades físicas, como segurar o lápis ou os materiais que são importantes, mas também aprender a observar seu objeto, seja a partir de uma foto ou ao vivo. Aprender a observar seu objeto é muito importante, porque sem essa observação cuidadosa, sem uma compreensão do seu objeto, é difícil desenhar com precisão. Porque se você não está vendo corretamente, você não vai conseguir fazer com que o seu desenho pareça com aquilo que você está desenhando. e pode até parecer meio besta, mas é verdade. Se você não consegue ver ou observar com precisão, você não vai conseguir reproduzir com precisão. Então, é mais ou menos isso que ele fala nesse minuto do vídeo. E aí eu comecei até a fazer paralelos com outras áreas, tipo música, né, para cantar ou tocar, você precisa treinar o ouvido, né, porque se você não consegue ouvir direito uma música, você não vai conseguir cantar ou tocar essa música. Ou um idioma, né, quando a gente aprende um idioma, a gente faz aqueles exercícios de audição, né, de listening, ou também ler muita coisa, né, porque se você não não ouve aquele idioma, você não vai conseguir pronunciar, você não vai conseguir falar naquele idioma depois. E aí eu pensei na programação, né, que a gente quer escrever código, mas para escrever código, será que a gente não precisa treinar a ler o código, né? E a minha impressão que eu tenho pelos workshops, pelas pessoas com quem eu convivo, assim, é que eu acho que se fala muito pouco disso em programação, da importância de ler código. Talvez, na verdade, até estava pensando agora, antes de começar a falar, vocês estavam comentando sobre a noite de processing, talvez o público da noite de processing não seja, talvez não se aplique essa observação, mas eu acho que fora, né, acho que tem muita gente que acaba não pensando nesse aspecto, que é importante treinar a ler código, né? Então, eu penso que sim, que para escrever melhor, para escrever código melhor, é preciso treinar a ler código. Até porque, geralmente, se fala assim, né, que o programador passa mais tempo lendo do que escrevendo, né? Aí essa frase já é mais comum você ver por aí, acho que, e aí para mim isso confirma a importância, né, de ler código. E aí tem até memes, né, tipo, que às vezes, é, talvez as pessoas mais leigas pensem que programar, seja você digitar loucamente um teclado, mas não é, né, você passa muito tempo lendo, pensando, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa no Google, né, achei alguns artigos aqui sobre ler código, e nos slides eu coloquei três, três links que eu achei mais interessantes, mas assim, no geral, não acho que achei muita coisa, né? Nesse link aqui, tem essa citação que eu achei bem interessante, né, que o Stephen King, né, ele fala, tipo, se você não tem tempo para ler, você não tem tempo ou ferramentas para escrever, né? Então, além dessa coisa de eu se treinar, tipo, treinar, ver, desenhar, tipo, você ler também para você construir um repertório, né? Acho que é um outro aspecto, é um pouco diferente da questão de você observar para desenhar, mas é um outro aspecto de ler que é importante, né? Você construir um repertório. E aí eu coloquei aqui três sugestões, exercícios que acho que servem para treinar a leitura e acho que são coisas que a gente acaba fazendo meio que intuitivamente, meio que, sei lá, naturalmente, mas às vezes a gente não tem essa consciência, né? Que nem a, que nem o próprio desenho de observação, né? Às vezes a gente desenha bastante, ou eu já desenhei bastante, mas até ouvir, né, a pessoa colocar daquela forma, não sei, não é, acho que não, sabe quando dá um, tipo, cai a ficha, né? Você percebe a importância daquilo por ser colocado de uma forma muito clara. Então, às vezes você faz aquilo, mas sem ter aquela consciência. Então, acho que aqui também são exercícios que acho que muitas pessoas já fazem, mas sem ter uma consciência, né? E aí fazer com uma consciência da importância, acho que dá um outro sentido. o primeiro seria ler mesmo o código. E aí, acho que talvez uma coisa que às vezes as pessoas, acho que é talvez mais iniciante, mas talvez a pessoa tenha a tendência de ler só de cima para baixo, né? Como se fosse um texto, mas o código é mais, tipo, é não linear, né? Geralmente ele começa no meio e vai pulando para coisas que tem antes e depois e tem partes também que podem ser executadas repetidamente ou tem partes que nem são executadas, né? É uma coisa meio bem não linear, né? E meio que ler, esse exercício de ler é uma forma de também se acostumar com isso, né? E o segundo exercício seria o alterar um problema existente, né? Acho que a primeira coisa desse alterar é assim, é apagar, na verdade, é remover, né? Porque aí você vê o que que acontece com e sem aquela parte que você removeu, né? e inclusive para mim pelo menos é uma técnica que eu uso para debugar um programa, né? Descobrir onde tem um erro então vamos dizer que descobriram um bug no no programa que eu fiz então eu vou lá e vou sei lá, eu comento quase tudo e rodo aí vou ver que não vai fazer quase nada aí eu volto descomento, né? uma parte e aí eu vejo se aquele bug acontece ou não e aí eu vou descomentando até o bug acontecer, né? Aí você sabe que é naquele lugar ali que você estava comentado, né? Então acho que esse é um esse é um exercício Uma outra coisa é de alterar problemas existentes para mim pelo menos para mim é um exercício que é interessante que é renomear coisas porque geralmente quando eu vejo código por aí hoje mesmo estava pesquisando aqui códigos no no próprio site do Processing estava procurando exemplos de código em Processing estava procurando o site aquele Open Processing também e para mim me incomoda um pouco assim que geralmente a nomenclatura das coisas não é muito clara, né? E isso dificulta muito a leitura e às vezes esse exercício esse exercício de leitura de código às vezes tem uma má reputação vamos dizer assim é meio chato de fazer porque geralmente código não é feito pensando nisso que vai ser lido mas eu acho que é um exercício interessante pegar um código existente e ir renomeando para coisas que você acha mais fácil de entender porque aí você vai ter que entender primeiro o que aquilo está fazendo e depois você vai ter que pensar qual seria o nome que você daria sei lá eu particularmente eu acho interessante esse exercício e depois uma terceira forma de alterar um programa seria acho que o normal que muitas pessoas já fazem é você adicionar coisas adicionar uma funcionalidade alterar uma funcionalidade e um terceiro exercício que poderia ter seria reproduzir um programa recriar um código claro que sem ctrl c e ctrl b nem ficar com um negócio aberto aqui e você digitando aqui do lado que um pouco isso eu vejo às vezes em workshops e vejo às vezes a pessoa copiando olhando e copiando só que aí acho que fica mais um exercício de digitação do que de leitura eu acho um exercício interessante é você ler o código e fazer anotações no papel ou num outro arquivo texto e aí você fecha esse código original e aí com base nas suas anotações você tenta recriar porque essa parte de fazer as anotações vai te fazer ver o que que você precisa ler naquele código pra você conseguir reproduzir né então acho que é um exercício interessante e bom são esses três exercícios como eu falei acho que são coisas simples acho que muitas pessoas já fazem não é nada novo não é não tô falando que é nada novo é mais assim acho que de fazer com a consciência de que é importante treinar a ler código que isso vai ajudar a escrever código né aí uma segunda observação que eu fiz nesses estudos de desenho e tal é assim que a borracha é tão importante quanto o lápis é essa aí quando eu comecei a esse ano né quando eu comecei a treinar desenho e tal eu até fiz uma coisa meio extra que foi tava tentando desenhar sem usar borracha né e logo eu vi que não dá certo né e aí tem um vídeo também que eu separei aqui é bom o cara tá falando de desenho né e ele fala assim eu fiz uma tradução também do que ele fala no vídeo então ele fala assim um desenho é sempre imperfeito no começo erros são parte integral da construção do desenho a ideia é treinar aceitar identificar e corrigir erros o desenho nunca vai ser perfeito nos primeiros traços né todos cometemos erros aí ele fala assim eu diria que a única diferença de uma pessoa num nível iniciante e uma pessoa num nível super avançado é que a pessoa num nível super avançado consegue identificar erros imediatamente e sabe exatamente como corrigir esses erros às vezes essa pessoa num nível super avançado consegue até identificar erros antes de traçar a linha sendo que pra uma pessoa não treinada é como se nem tivesse um erro e por outro lado o iniciante ele não consegue ver o que que tá errado no seu desenho e mesmo que consiga ver ele vai ter muita dificuldade em perceber como corrigir esses erros então é é isso que ele fala no vídeo e bom basicamente pra você corrigir um erro você precisa usar uma borracha e assim eu acho que em programação na verdade eu tava revendo vários vídeos que eu tinha assistido e aí eu redescobri esse vídeo aqui e eu achei bem tipo que o que ele fala praticamente se aplica 100% pra programação que que os erros são parte integral do do processo que a gente precisa aprender a aceitar e identificar os erros corrigir os erros que mesmo uma pessoa experiente vai cometer erros só que talvez a diferença é que a pessoa mais experiente consegue identificar mais rápido e sabe como corrigir e aí a partir disso eu diria assim que apagar código é tão importante quanto escrever código e também que nem o primeiro parece até uma coisa meio besta mas assim eu reparo que as pessoas que estão que tem menos experiência estão começando a programar ou tem mesmo que tem um pouco de experiência às vezes a pessoa costuma escrever código e e ela tem dificuldade de apagar código quando precisa meio que aquele código que a pessoa escreveu fica pra sempre e um exemplo bem comum é assim que a pessoa começa a escrever um programa um código ali e cria uma variável x sei lá só que depois com o tempo ela deixa de usar aquela variável ela não precisa mais ela vê que não precisa mais só que ela não apaga aquela variável e ela fica lá sem ser usada e aí até no jargão de programação a gente chamaria isso de código morto né o código que tá lá mas não não é executado e isso é ruim porque quando você vai ler esse código você fica em dúvida pra que que serve né se parece que não tá usando por que que tá aqui né será que tá usando mas eu não vi né gera essa dúvida que que é ruim quando você lê né e aí pode até parecer pouca coisa né ah uma variável que você não usa só que tá uma variável pode não ser muita coisa mas isso é muito fácil de de se acumular rapidamente né é pode ser uma variável aqui depois é uma função ali depois é um um parâmetro de uma função que você não usa mais é quanto maior o seu código né quanto mais coisas tem desse tipo mais vai ser difícil de você ler o código e quanto mais difícil de ler o código vai ser mais difícil você trabalhar nele pra você chegar no objetivo final dele ah e também tem essa questão assim né é se você tenta resolver os problemas do seu código sempre adicionando provavelmente você tá criando mais problemas em cima dos que já existem né tem horas que você é você precisa tirar ou substituir código não dá pra ficar só colocando outra coisa em cima da outra né e aí meio que faz uma ponte com a primeira observação porque pra gente saber quando que apaga código a gente precisa saber ler o código né porque se a gente ler com cuidado a gente vai dizer ah essa variável é o que eu não tô mais usando posso apagar então essa foi a segunda segunda observação né e por fim uma terceira observação que eu trago aqui hoje é a seguinte que pra pintar melhor né trabalhar com pintura é importante desenhar desenho bom tem esse vídeo aqui tem um trecho também que eu fiz a tradução do que ele fala que é assim é que é importante não deixar de lado o desenho e aí ele fala assim sei que muitos de vocês já ouviram isso isso só confirma o que você já sabia que é um velho é um velho ditado entre artistas que desenho é importante você ouve isso em todo lugar que desenho é importante bom eu não posso dizer nada ao contrário porque é desculpa desenho é uma base da educação de artes desde o início e é muito muito importante se você é bom de desenho vai ser bom pra corrigir os claros e escuros vai ser bom em enxergar as proporções corretas vai ser bom em enxergar a composição certa você vai ser bom na maioria das coisas e aí pra você fazer a transição pra pintura vai ser tipo adicionar cor nesse processo você tem que ir devagar certo antes de aprender a correr primeiro você aprende a andar isso vai tornar as coisas muito mais fáceis pra você então isso é o que que ele fala no vídeo aqui que são dicas pra desenvolver a pintura e então em programação eu diria assim que pra programar melhor não deixe de estudar os fundamentos voltando naquela coisa do desenho de observação né já percebi assim que tem pessoas que falam assim ah eu não preciso fazer esse exercício porque eu não quero fazer desenho realista quero desenhar em um outro estilo qualquer só que na verdade assim mesmo que você vá desenhar em outro estilo esse tipo de exercício de observação vai ajudar com os fundamentos que vão ajudar você com qualquer estilo de desenho então esse tipo de exercício às vezes tem um tem uma carga assim né que é meio chato ou é às vezes parece perda de tempo porque tipo ah eu queria fazer um desenho desse tipo mas ah eu tenho que fazer desse outro tipo pra parece que está te desviando né do que você queria fazer mas na verdade se esse exercício é um exercício assim que te ajuda com fundamentos então na verdade isso vai te facilitar muito depois quando você quiser fazer aquilo que você realmente queria fazer né e no meu caso né esse processo esse ano aqui que eu fui voltar a desenhar pintar né na verdade no começo assim eu queria pintar só né e aí até pintei algumas telas aí e tal e eu não gostei do resultado né e só que assim comecei a ver essa assistir bastante coisa no youtube e tal e vendo esse tipo de vídeo eu percebi que eu precisava treinar o desenho né então eu deixei a pintura um pouco de lado por um tempo e foquei mais em praticar desenho fiquei treinando desenho por meses até voltar a fazer o exercício de pintura e recentemente que eu voltei a fazer o exercício de pintura eu sinto que eu tô conseguindo progredir nessa nessa parte né e eu acho que isso dá pra tirar uma lição bem parecida com na programação também né que que nem o ex-professor fala no vídeo que é preciso ir devagar né aos poucos é teve um workshop que eu fiz né que eu dei e uma pessoa foi lá como aluno né essa pessoa falou assim ah queria fazer uma instalação interativa com sensor projeção não sei o que não sei o que mas ela naquele momento não sabia nada de programação ainda né e no fim essa pessoa acabou desistindo do workshop né então assim a pessoa tinha uma expectativa acho que muito grande né tipo porque ela não tinha conhecimento nenhum e ela queria com um workshop produzir uma super instalação tal né não é que eu não acho que a pessoa não consiga fazer eu acho que a pessoa consegue fazer só que essas coisas levam um tempo né exige um processo né tipo não dá pra eu comprar tinta pincel e querer pintar que nem sei lá que nem um grande pintor né não vou conseguir fazer isso tem que passar por essa escola do desenho e aí depois eu passo pro pra pintura né ter essas etapas né então assim que nem desenho pintura eu acho que programação também é assim é um caminho longo né tem bastante coisa pra estudar né tem várias etapas né e não sei eu diria também com base nessa experiência né pra quem tá estudando programação que também é importante você ter uma expectativa compatível né com o seu nível aí de conhecimento né assim eu acho que eu até tava pensando sobre isso né vou fazer quase 15 anos de experiência trabalhando com programação mas mesmo pra mim pra mim não é não é fácil fazer uma instalação interativa com sensores e projeções e não sei o que né assim e mesmo que fosse vamos dizer que que eu conseguisse fazer em um dia né mas é aquela coisa é um dia mas eu demorei 15 anos pra chegar eu consegui fazer isso em um dia então também não é que é tipo não é um dia só né tem toda tem todo um processo por trás né e aí até eu pus aqui nos slides esse link que é é uma matéria que saiu há pouco tempo no Stack Overflow falando exatamente isso que é aprender a programar é uma coisa de longo prazo né tem é assim cada um vai ter seu vai definir sua trajetória né mas assim que que às vezes é melhor você tentar levar com mais calma né que talvez você consiga persistir né do que você tentar ir direto naquilo lá e de repente você acaba se desmotivando né porque tem a curva muito grande né bom os três pontos que eu queria falar hoje eram basicamente esses eu coloquei aqui um outro artigo porque eu comecei a pesquisar desenho e programação será que mais alguém falou sobre isso tem mais alguém falando sobre isso né e aí eu pesquisei achei esse artigo aqui não consegui acho que a abordagem dela é um pouco diferente do que eu queria falar né então não consegui encaixar no resto mas achei interessante deixar o link para quem quiser ver depois e também achei interessante porque assim apesar de não ter achado muita coisa pelo menos eu achei alguém que pensou também fazer essas relações entre desenho e programação né que não foi sonho eu pensei nisso e aí concluindo né recapitulando os três pontos que eu queria deixar aqui dessa apresentação assim para escrever melhor código que é importante treinar ler código que apagar código é tão importante como escrever código e para programar melhor é importante não deixar de lá os fundamentos né seguir os passos e ir devagar e era isso por hoje tinha conversado com o Alexandre aqui de depois a gente tentar fazer um exercício de leitura de código não sei que o pessoal tá eu acho ia ser muito massa muito obrigado viu Eduardo valeu muito bom e não deixo de pôr no né o Gil e eu a gente participou de um projeto a gente aprendeu a bater palmas em livros que é muito útil para a câmera né e enfim não deixa de pôr o link então para os seus slides no chat no primeiro momento depois eu ponho lá na página do Garoa né fico muito agradecido acho que todo mundo aproveitou muito vamos fazer sim um exercício de ler um código vai ser uma atividade agradável tô tentando colar aqui o link da apresentação deixa eu ver se vai funcionar isso aqui tem poder tem permissões acho que tem sim tá mandei aí deixa eu deixa eu mudar de tela aqui então na verdade eu ia falar assim se alguém tivesse algum código que quisesse fazer esse exercício né de ler também poderia mandar no chat para a gente tentar fazer esse exercício junto é olá Eduardo prazer sou o Carlos é obrigado aí pela pela palestra cara foi muito legal porque ativa assim várias reflexões que como você falou né passam meio despercebidas essa coisa do treinamento do olhar é uma eu acho que é tudo que eu tenho dedicado ultimamente sabe de só ficar tipo programando tentando recriar coisas como uma fase meio embrionária ainda da programação eu acho porque eu tô programando há 20 anos também então eu não quero chegar em outro nível então eu vejo que os grandes artistas na verdade eles eles chegam num momento que eles não estão mais nessa discussão eles ficam numa discussão que é por que eu tô fazendo isso né pra eles se eles não respondem essa pergunta eu vejo que eles não conseguem evoluir na prática também então ah eu tô fazendo isso porque é uma crítica ao presidente então vou fazer aqui uma arte que é uma crítica ao presidente então ele tem que responder isso senão ele não faz tipo ah eu fiz pra depois ser a crítica pode acontecer também mas tem um tem um conceito né que eu acho que é muito curioso assim né do processo enfim não vou ficar falando muito aqui não eu queria sugerir ver um código que justamente desse exercício de leitura de códigos só um instantinho que eu tô procurando aqui que é do Eduardo Lopes que é um código de 1970 não é um código de programação mas é um cara que escreveu sobre tecnologias criativas em 1970 e pra ele tecnologia era outra coisa eram esses padrões de mosaico assim então achei muito legal depois eu descobri que esse cara talvez pudesse ter sido o primeiro designer formado no Brasil e achei muito legal pegar o trabalho dele pra estudar porque eu fiquei imaginando assim que talvez eu tivesse conseguido gerar alguns padrões que talvez ele não tivesse por conta da das limitações dos azulejos que ele trabalhava na época então com o código a gente tem uma padronagem infinita que a gente pode extrapolar as dimensões que um azulejo poderia alcançar então se quiser fazer a leitura desse código e meter pau fica à vontade estou vendo aqui eu fiz uma leitura desse código do Carlos na época fiz a minha interpretação também desse código deixa eu ver se eu acho o meu pra vocês olharem se você clicar no fortezinho hoje aparece lá a interpretação legal isso do do open processing manter o mostrar as derivações né muito bom tá tava pensando aqui na na ideia do 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 também que no fundo é um exercício meio coletivo de ler código quando você está fazendo junto com outra pessoa você está fazendo esse esforço te obriga a fazer a leitura, legal isso é, e também acho que te faz pensar em escrever um código que seja legível mais fácil de ler para outras pessoas também antes de começar vocês estavam comentando lá do Twitter, comunidade japonesa do Twitter do Process aquilo lá, na verdade é muito legal, criativamente é muito legal mas como leitura de código é incrível é verdade e aí o que eu fiz na noite próxima, a gente tratou desse assunto foi tentar tornar mais legível o código desempacotar o código porque ele é feito na base da recepção ele é elegível para poder caber ele mesmo mas é um exercício eu faço muito isso eu pego o código de um desses caras para conseguir ler eu vou desmanchando eu vou desfazendo as reduções e vou reescrevendo de um jeito mais convencional até eu conseguir entender exatamente o que está acontecendo então eu faço isso muito com esses Twitch Processing os reduzidos é uma versão é uma versão é uma versão meio hardcore do exercício é bem hardcore mas assim tem lugar tudo tem seu espaço esse você fazer um código hardcore que é praticamente elegível mas que cabe em acho que são 280 caracteres é um exercício mas aí quando você lê esse código também você não pode achar que eu sempre vou fazer desse jeito tem esse espaço para fazer desse jeito tem outro espaço que não eu estou pensando a relação desse exercício da dificuldade com com o desenho tentando fazer alguma analogia eu acho que esses esses exemplos são tipo que nem você tentar fazer um negócio uma recepção muito forte sei lá fazer um desenho no guardanapo ou fazer um desenho num cartão de visita sei lá sabe fazer um desenho num cartão de visita só usando só usando lápis sabe tipo não é o virtuosismo da recepção né então você faz um negócio que é difícil e tem que caber naquele naquele então é outras analogias né é uma outra analogia que eu penso é o é o modelo vivo né porque tempo limitado né tempo limitado a pessoa o modelo tipo é vivo né então não não o cara não vai estar uma estátua ali né então você mediu aqui você fez um traço aqui no seu papel aí quando você voltou o cara andou 10 centímetros pra lá e mudou só fora que é um objeto que tá no espaço né então às vezes você também muda a sua posição em relação ao objeto e altera a proporção também então o desenho ao vivo é mais difícil do que você trabalhar com uma foto por exemplo né porque a foto é já estática já é bidimensional para você desenhar uma coisa de um modelo vivo ou de uma sem ser por foto né mesmo natureza morta assim mas ao vivo tensas você anda um pouquinho já muda toda a perspectiva muda as proporções né pode ser também um sei lá uma analogia bom aqui então dando uma olhada geral você vê que tem setup draw né como qualquer código do processo inteiria né aí eu vejo que tem aqui tá mouse pressed mouse mute que são coisas do processing também só isso aqui não é algo do processing então é algo que você está usando aqui então acho que talvez uma primeira coisa quando a gente lê um código seria meio que fazer esse mapa assim né o que que talvez ajudaria a fazer isso aqui né eu sei que esse código tem essas coisas aqui que são sei lá globais aqui e eu tenho cinco funções né como é processing eu sei que o programa começa no setup né se bem que o setup só executa uma vez e aí eu vejo que tem até pela formatação aqui a gente já vê que tem três coisas acontecendo né então você vê que até esses detalhes eu acho que são são importantes assim né porque se você não tivesse essa linha aqui a gente ficaria muito mais é requer mais esforço para entender né agora como você tem já uma separação então acho que isso é assim são esses detalhes né também acho que quando você começa a ler código muitos códigos né e você começa a ler o código do Carlos aí você também vai ver o código de outro fulano de outro fulano de outro fulano aí você vai ver gente que não coloca esse espaço aqui aí você vai pensar com o espaço é melhor né acho que é é legal também isso para você ter esse repertório você comparar o que que é melhor o que que não é melhor né ou para mim né o que eu acho melhor o que eu não acho melhor aqui é uma configuração do canvas tamanho pega o menor da largura ou altura né pega o menor valor divide por 10 pra fazer o tamanho do tile do do azulejo sei lá como que seria e aí eu faço um desenho aqui acho que também é uma coisa que às vezes eu percebo é sei lá as pessoas quando eu estudo a programação principalmente programação de process assim ou coisas que geram desenhos né assim eu acho que eu acho que é muito legal só que para quando quando a pessoa é iniciante às vezes o aspecto matemático às vezes acaba sendo obstáculo para algumas pessoas né por exemplo a pessoa às vezes lê isso aqui e fala tem número não sei o que está fazendo na verdade na verdade eu também sinceramente só lendo é um pouco difícil mas também eu acho que é um pouco assim saber escolher onde você vai focar então eu entendo o que você está desenhando uma elipse nesse gráfico aqui agora os parâmetros eu sei que é x y não lembro se é raio ou se é diâmetro mas alguma coisa assim e assim eu eu acho que eu não preciso me ficar tentando entender por que que é 0.7 por que que é 2.7 acho que não tem necessidade acho que também quando você começa a ler código também você começa a perceber essas coisas o que que eu preciso prestar atenção o que eu não preciso prestar atenção por que aqui se fosse 0.7 mas se fosse 0.6 ou 0.8 sei lá mudaria o desenho mas talvez não não é uma coisa crítica vamos dizer para o que você está fazendo aqui então aqui eu tenho duas arrays grid e rotações e aqui eu estou fazendo dois force x e y então você está fazendo um loop x e y de um grid será que eu comento um pouco com você acho que pode ficar à vontade se quiser eu acho que essa é a parte mais delicada do código ao meu ver no sentido de confuso mesmo porque o objetivo aí no caso foi tentar fazer apenas um padrão e aí beleza se eu faço um padrão poderia desenhar esse mesmo padrão repetidamente só que a sacada é começar o primeiro frame desse desenho com esses padrões em diferentes rotações para quê? porque a primeira imagem que você veja já seja o resultado das diferentes rotações desses padrões que fazem essa imagem que vocês estão vendo aí que são bolas enfim são são formas que você cria por causa dessas rotações né e aí é e a viagem desse código é você ficar rodando isso para gerar outros padrões mas aquele primeiro padrão é o padrão que o Eduardo Lopes tinha colocado no artigo dele original lá então eu queria começar o grid com essas rotações então ali naquela linha específica que a gente estava olhando era uma linha onde através de cálculos de módulos para entender se eu estou no repetição X ou repetição Y eu vou fazer a rotação A ou B então é uma tentativa de de achar essa lógica daquele padrão ali né acho que tem outras maneiras de tentar resolver isso mas foi uma que que eu resolvi aí é eu acho que eu acho que assim que a leitura do código tem vários níveis né eu acho que no primeiro momento eu não preciso entender exatamente por que que é isso que é counter X mais mais módulo 2 eu consigo entender que dependendo desse valor aqui ser par ou ímpar você vai rotacionar 90 graus ou não vai rotacionar nada e esse aqui também se for par ou ímpar ou é menos 90 graus ou é mais 90 graus mas também depende desse desse cara que ser ímpar mas também não sei lá não eu entendi que às vezes gira pra cá às vezes gira pra lá assim acho que talvez eu vou fazer primeiro uma leitura assim mais geral depois quando vou dizer se eu quisesse alterar isso aqui pra ser outro padrão aí eu poderia debruçar sobre essa parte tentar entender mesmo por que que é tal ou não é tal eu pessoalmente faria assim num primeiro momento essa leitura por exemplo de alterar coisas como esse essa chave aqui né porque porque funciona dessa forma aqui só que o problema é que se eu colocar qualquer outra coisa aqui aí esse cara aqui já não já não funciona né vamos dizer que se eu quisesse alterar alterar esse cara aqui sei lá e eu olhando aqui dá a impressão que isso aqui funciona só quando esse inf é verdadeiro mas não é né é porque aqui é javascript não é python né se fosse python então até funcionaria mas como não é então eu colocaria essa chave pra ter uma certeza né porque esse é o tipo de coisa que eu acho que no começo a gente acaba cometendo esse tipo de erro e eu eu lembro de cometer esse tipo de erro ah não preciso de chaves não preciso ponto e vírgula porque fica mais limpo né realmente fica mais limpo mas tem situações que isso pode levar a um erro e você fica lá tenta descobrir onde está o erro e era porque não tinha um ponto e vírgula sabe então assim depende do acho que depende do objetivo do seu código né mas é não sei acho que aqui não custa adicionar isso aqui tá e aí você adiciona rotações nessa array você adiciona um objeto que tem x e rotação no grid tá a minha primeira intuição seria que não precisa desse cara aqui porque porque você já tem a rotação dentro desse cara aqui e ele tá sempre no mesmo na mesma posição né então parece uma informação que tá duplicada mas não sei tenho essa impressão de que você não precisaria desse cara aqui deixa eu tentar rodar aí as modificações é não então aí agora eu tô abrindo aqui o draw e eu tô vendo que você tá usando esse cara mas aí então aí seria o exercício já o que que eu preciso substituir eu sei que você tá usando então não dá só pra apagar né eu preciso substituir né e aí eu preciso entender como faria isso então se eu não tenho mais array rotations eu tenho array grid né só que eu vou acessar o rotation dentro desse cara só que aí também eu preciso ver se você não tá usando rotations em outro lugar ah tá é que você tá usando aqui né então e aí quando você desenha você tá esperando que o rotation aqui tá alterado né a partir desse cara já o rotation do grid não você não não cai alterado né só o rotation que tá nessa array então na verdade por isso que você precisa desse aqui então não é rápida você faz uma diferença aí da rotação dessa array aqui que é onde você altera de acordo com a posição do mouse né se o cara passou o mouse ou clicou em relação à rotação original e aí e aí tem um 09 aqui é um negócio para fazer uma animação né perfeito é isso mesmo é um easy isso os pop seta posição e desenha o tile nessa posição ó se bem que aqui você tá alterando né o rotation que tá no no grid ah mas é mas você precisa dos dois porque exatamente para fazer animação né o rotation seria o o alvo né eu quero chegar nessa rotação e o e o g rotation é o que está naquele momento né que é o que você desenha né por isso que ele é o multiplicado quinta por isso que precisa ter as duas né que uma é o seu destino e uma é o é o que tá naquele momento mesmo se desenha tá e tá aí tem um find closest que na verdade ele só é usado aqui né tá que é usado pra pegar o você vê que a nomenclatura é muito importante né porque eu não preciso ler o código que tá aqui eu já sei que aqui você tá falando assim que o você tá pegando o item que foi alterado é igual aquele o mais próximo do mouse né e aí você vai lá e altera a rotação desse cara somando somando 90 graus né seria 90 graus eu acho é então eu não preciso nem ler o que esse cara faz aqui né eu sei que ele procura o mais próximo acho que é uma boa uma boa nomenclatura talvez até o que eu faria se fosse tentar melhorar mais assim tipo é find closest item sei lá find closest tile não sei porque procurar o que mais próximo né assim pra ser bem rigoroso acho que talvez faria isso e também faria é isso aqui isso aqui também acho assim nomenclatura é uma coisa que eu sou um pouco tinha aquela coisa né do Stephen King lá se você não lê você não tem como escrever né e assim eu gosto de ler e não sei por isso mas e assim fazer o mestrado também acho que me ajudou bastante porque você tem que escrever né e aí o seu texto tem que ser o mais objetivo por si não pode ser um subjetivo né e não pode ser ambíguo também não pode tirar dúvidas também então acho que escrever um trabalho acadêmico é um bom exercício também pensar essas questões né se o seu texto tá objetivo se não gera dúvidas e aí pra mim isso aqui change gera um pouco de dúvida porque será que seria tipo que alguma coisa alterou né porque change é um verbo um verbo conjugado no passado mas acho que aqui é alguma coisa né a gente quer alguma coisa é um substantivo que a gente quer então é um tile sei lá imagino que seja tile se bem que na verdade seria o índice daquele tile né mas mas acho que dá pra é aceitável falar que é o tile né não precisa ser change index por exemplo eu não sei vocês mas não tá atualizando a tela inteira pra mim aqui a sua tela inteira se é só pra mim eu consigo ver talvez metade da sua tela a parte de baixo não tá não tem refresh não sei porquê talvez diminui a resolução da tela melhora e lá então eu tava falando aqui né que antes tava assim e eu mudei pra change tile porque pra mim é mais fácil de entender se você tem um substantivo e aqui também eu acho que aqui seria uma variável local né você não eu acho que não tem necessidade dela ser o open process tem um tem um problema que ele não consegue dar ctrl f no texto inteiro eu acho que ele tem aquela porcaria daquela feature de só deixar buscar ver o que tá perto do scroll bar se tá muito longe do scroll bar ele relimina do render o código e aí sei lá vem a performance não sei então as vezes o ctrl f não é o melhor amigo no open process é parece que é isso mesmo mas pelo que eu vi aqui esse change de aqui sim ah tá é que você compara aqui né compara ele aqui por isso que você precisa salvar ele lá e se lá e se up Ali você mudou também, né? 2pi sobre 4, não foi isso? Eu acho que eu perdi essa parte da tela atualizada. Não, eu só mudei aqui, ó. Acho que nem eu lembrava, então, que eu peguei 2pi e dividi por 4. Acho que, enfim, eu esqueci que eu escrevi isso. É, acho que aqui isso é igual a pi sobre 2, né? 2pi sobre 4 é igual. Pi sobre 2 é mais convencionado, né? É isso que eu estou achando estranho com ele. É. E no próximo tem o constante half pi, né? Corta pi também. Eu uso bastante. Eu ponho half pi, corto pi. Já ponho constante aí. Acho que tem também no P5, é. E aí, Itair, acho que me parece que está igual ao que está valendo, né? Então, acho que esse também é um exercício que eu acho que é bem importante, né? Na verdade, no jargão, né? Seria o refactoring, né? Refactoring, você pega um código, você mantém o resultado dele, mas você altera o código que... Por que que a gente faz refactoring? Porque quando a gente começa a programar, a gente vai programando e, de repente, tem coisas que não estão tão, sei lá, tão bem estruturadas ou, sei lá, foi uma primeira tentativa ali, né? A gente fala nomenclatura, a gente não prestou muita atenção e tal, e... Só que se a gente quer crescer esse programa, se a gente quer crescer essa aplicação, esse tipo de coisa pode começar a ser um empecilho, né? Porque as pessoas que entram no projeto não conseguem entender o que está fazendo, né? Ou aquele código que está fazendo. Então, o refactoring seria você alterar o código mantendo o resultado dele, né? E... É o que a gente fez aqui, né? Eu achei muito legal uma coisa que o Mike Bostock falou uma vez. Mike Bostock é o... O Bostock, não sei. Ele é o criador do D3JS e desse site Observable HQ, que é um equivalente do Open Process, mas para visualização de dados, né? E aí, ele programa para caramba, assim, como hobby também, né? Criando coisas e ferramentinhas. E ele falou uma coisa muito legal, que é... Ele volta nos códigos antigos dele, tipo, códigos de muitos anos atrás, para brincar, assim, para brincar com eles, e ele vai no código e olha o código e fala Pô, isso aqui eu faria diferente hoje. Ele vai lá e muda e publica de novo. Ou seja, ele está sempre voltando nos códigos antigos e melhorando aquelas velharias que a gente vai deixando para trás. Um exercício também de manter as coisas sempre funcionando, assim. Achei muito legal essa preocupação dele. É, eu acho bem legal também. É... Acho que às vezes as pessoas acham, ah, isso é exagero, tal, né? Se está funcionando, está bom, né? Às vezes tem essa visão, assim, né? Mas até... Deixa eu ver se eu consigo achar. Quer ver? É, um tweet de uma pessoa chamada Vera Lu, cadê? É, o reflexo... Está bizarro mesmo. É, só. Está uma parte, né? O John postou no chat um link do Bostock, aí, Bostock, sei lá. Ah, sim. Não, o que eu estava falando? É, não consegui achar o Twitter aqui, mas é... É uma desenvolvedora front-end, né? E ela chama, acho que é Vera Lu, alguma coisa assim. E... Ah, não, acho que eu estou confundindo o nome. Mas, enfim, ela postou um artigo lá falando sobre... É... O que a pessoa se preocupa em função da experiência, né? Um desenvolvedor... Então, ela coloca assim, por exemplo, que é um desenvolvedor mais iniciante, né? A pessoa tem que se preocupar muito em fazer o código funcionar, né? Porque ela está aprendendo ainda, né? Ela tem dificuldade de fazer o código funcionar. E ela tem pouca preocupação em escrever um código legível, um código que é... Que é fácil de ler, né? E na outra ponta, a pessoa que tem mais experiência é o contrário. A pessoa tem pouca preocupação em fazer o código funcionar, por aquilo que pareça, e muita preocupação em fazer... Escrever um código legível, fácil de ler. Por quê? Que ela... Ela justifica porque... A pessoa mais experiente, quando o programa dela, a aplicação dela, para de funcionar, ela consegue fazer voltar a funcionar logo. Então, o esforço da pessoa é mais nesse de... De escrever o código mais bem estruturado, mais legível, né? Porque uma hora ali que deixar de funcionar, é mais fácil da pessoa resolver, né? Eu achei bem interessante, assim, né? Mas eu acho que não é exagero você voltar em coisas que você já fez, por mais que esteja funcionando. Você voltar e melhorar, acho que é uma oportunidade de você aprender também, né? Nossa, tá... Tá bem isolado, parece. É, eu tô achando que pode ser uma questão da resolução, assim, não sei, tá? Não consegue alcançar o tamanho da sua tela. Parece. É, eu fico cansado, aí eu posso ainda mais. É, é que aquilo... Mas, putz, foi bem legal, muito bom. Mais alguém gostaria de te fazer alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma coisa? Tô vendo aqui os comentários do chat aqui, que eu não tinha visto ainda. Ah, tem esse... Eu comentei do Norvig, ele tem um texto, e é, aprenda a programar em 10 anos. Ele... Ah, é... E ele fala, ah, tá cheio de livro, aprenda... Aprenda Java em 7 dias, aprenda C++ em uma semana. E aí ele faz todo um texto dizendo, ah, isso aí não dá certo, não. É, que nem... E aí também acho que eu tenho paralelo aí com o desenho, né? Tipo, aprenda a desenhar em 7 dias. Nunca soube aprender a desenhar em 7 dias. É anos, né? Você fica... Eu gosto muito... Desculpe, interromper. Eu gosto muito da analogia também com a língua estrangeira, né? Para os meus alunos, eu falo assim, olha, a gente está fazendo esse curso aqui, tem tantos dias. Você acha que dá para aprender francês em 3 meses? Não dá para aprender francês em 3 meses. Você vai... Você tem um gostinho aí, um albulário básico, começar a ver umas estruturas, mas você leva um tempão, né? Para ser fluente em uma língua estrangeira, né? Então... E você aprende a vida inteira, né? Mesmo em português, você está aprendendo palavra nova, o tempo todo, né? Então, você não para de aprender uma linguagem. Ah, legal esse... É que eu estou pegando uns chats bem velhos aqui, mas o Guilherme comentou, né? É muito comum na ilustração também a coisa da leitura de portfólio, para orientar a pessoa iniciante e tal, que poderia ter uma leitura de código nesse mesmo sentido. Eu acho que é uma boa analogia também. Assim, nas empresas, hoje em dia, eu acho que tem uma prática, assim, da pessoa mais experiente, olhar o código das pessoas mais... menos experientes e fazer comentários e tal. Mas eu acho que é interessante, sim. Fora também, né? De um ambiente corporativo, porque no ambiente corporativo, você tem prazo, tem várias coisas, né? Às vezes a pessoa não olha com cuidado e tal, né? E a coisa da língua estrangeira também é... Na verdade, eu até faria mais analogias, mas eu acho que é bem próximo também. Tem várias coisas que dá pra falar, tipo, que nem se falar em três meses você vai aprender francês, assim... Não vai depender do esforço do cara, né? Tipo, se o cara passar três meses só falando, só ouvindo francês, só... Ele vai aprender mais do que a pessoa que faz uma aula por semana, né? Claro que aí, você precisa ver as... Cada um tem só a condição, né? Não dá pra parar de fazer tudo pra se dedicar só a uma coisa, né? Mas, assim... Com idiomas e com programação, acho que tem um pouco isso, né? Ah, vou fazer uma aula, mas a aula é uma vez por semana, né? Mas... E o resto dos dias, só um pouquinho, né? Assim, o que você consegue, era bom você treinar, né? Realmente, a expectativa, né? Só com aquela aula semanal é difícil, né? Você ter uma... Não dá nem pra falar fluência, né? Não dá... Fluência são anos, né? E tal. O Sérgio mandou aí no chat, se... O Sérgio está perguntando se tem um lugar pra ver outros desenhos seus, né? Pra ver outros trabalhos seus, outros desenhos seus. Onde você costuma publicar seus trabalhos e desenhos? Então, eu até pensei em colocar na minha apresentação, eu não coloquei, porque... No meu site, o mini.net, tem aqui os trabalhos aí, sei lá. Legal. Eu acho mais legal, né? Mas... Isso é que são coisas velhas, né? Tipo, esse aqui é de 2009, já tem mais de 10 anos. Então, assim, né? Por isso que eu não fico... Já é uma coisa muito velha, né? Eu acho. Eu não... Que nem eu falei, assim, depois que eu fiz o mestrado, eu acabei entrando mais nessa parte de tentar ensinar, né? De tentar passar esse conhecimento, né? tal... Do que produzir coisas, mesmo a... Mesmo essa questão que fui procurar o desenho, a pintura, né? Acho que tem uma... Tem a ver com... Tentar sair um pouco do digital, né? Que acho que... Ainda mais agora, né? Esse ano, com esse negócio que não dá pra sair de casa muito, né? Aí você acaba passando muito tempo mexendo no computador, mexendo no celular, e é bom você sair um pouco também, né? Por isso que eu fui pro desenho, pra pintura, porque é uma coisa física, né? Você tem que... É uma coisa física, né? É diferente, tem outra... Tem uma materialidade ali, né? Por isso que também eu não tenho feito muitas coisas, mas o que eu tenho pode ver nesse site. A Luma também tá fazendo um metálogo legal aqui e associou a programação à questão da matemática e só de você ver o professor resolver e achar... sabe resolver não é o suficiente. Você precisa realmente tentar praticar, né? Pra conseguir absorver aquele conhecimento. Obrigado, Luma. A pergunta do Sérgio, eu cheguei agora na pergunta do Sérgio aqui no chat, mas se você tá falando de desenho, desenho... desenho mesmo, feito à mão e tal, eu tenho postado coisas no meu Instagram, que é Eduardo Almini, e o desenho do guarda-chuva do Flyer foi eu que fiz, sim. Assim, até ia colocar um slide, mas porque eu fiz com uma referência da foto, né? E de uma foto, procurei uma foto na internet e fiz com base nessa referência e até achei interessante... Deixa eu ver se eu consigo... Porque, assim, eu tinha que mandar uma imagem pro Alexandre e tal, e depois eu tava vendo aqui e começando a ver, tipo, onde que eu tinha... Onde que poderia melhorar, né? Por exemplo, as proporções e tal. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha feito um comparativo, mas o... desse desenho de observação, você acaba desenvolvendo esse olhar, né? que você vê... Ah, aqui é um pouco... Aqui devia ser um pouco mais estreito, ou essa linha ficou muito inclinada, era um pouco mais vertical. É aqui, né? Então, tipo, tava reparando aqui, né? O guarda-chuva da referência seria mais estreito um pouco, né? Ele ficou... O meu desenho ficou muito largo e essa linha aqui também ficou... Era... Deveria ser um pouco mais vertical, mais próxima da vertical, né? Essa... parte onde você segura também, ela seria mais estreita, né? Por causa da perspectiva, deveria estar mais... Deveria ser menor aqui. E... É um pouco esses... Esses tons aqui também estão um pouquinho fora, né? Esse aqui tá muito escuro, mas... Então, no desenho, assim, você começa a fazer esses exercícios, você começa a reparar essas coisas, né? E acho que programação também... Você começa a ler várias vezes e fazer esses exercícios, pegar um programa e alterar ou recriar um programa. Você começa a reparar nesses detalhes também, né? E acho que é bem... É bem legal, assim, né? Porque parte de uma experiência própria, né? Também que nem associando também esse comentário da Luma, né? Se você fica vendo a pessoa desenhando, você não aprende também, né? Você precisa ir lá e desenhar, né? E... E com código também. Às vezes... Você só assistiu um tutorial, você leu um tutorial, às vezes não é suficiente, porque você só... Ouviu aquilo, né? Você até leu, né? Vamos dizer que seja um tutorial escrito, né? Um livro, sei lá. Você até leu, né? Mas você não leu... Ativamente, né? Não sei se tem um outro termo, assim. Você não leu tentando destrinchar aquilo, né? Tentando... Entender, né? Você leu... Num nível superficial, vamos dizer assim, né? Então... É, acho que... Não sei, acho que tem várias questões interessantes, assim, que dá para pensar. Oi. Eduardo? Opa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Queria te perguntar, assim, você já ouviu falar daquela história que é meio popular, assim, de desenhar com o lado direito do cérebro? Já ouviu falar dessas coisas. Ah, tipo, desenhar... Não sei que lado que é, mas tem um lado e você... Sei lá, tipo, os zapas é de um lado e o humano é de outro lado, assim. Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas também vou dizer que... Já foi meio desmanchado isso, assim. É, acho que é um pouco... O livro... Eu lembro do livro. O Timothy está falando que o livro é muito bom. Eu lembro do livro. Não, assim, eu acho que como técnica... Eu acho que era legal. Eu tentava fazer você divulgar dos aspectos linguísticos, de representação, de se concentrar nas formas. Eu lembro do livro. Eu gostei do livro. Ah, tá. O livro... Estou lembrando agora desse livro. do lado do cérebro. E o Dmitry está falando que era bom o livro e tal. Eu gostei na época do livro. Eu acho que a técnica funciona, mas não pelos motivos que os autores achavam, entendeu? Eu acho que do ponto de vista da neurofisiologia moderna, está meio descartado esse negócio da setorização tão radical do cérebro. O nosso cérebro é muito... Quando eu leio das coisas, assim, de neurofisiologia, o nosso cérebro é muito integrado. A gente usa o cérebro todo, o tempo todo. E mesmo que tenha... Algumas coisas são mais predominantes em certas regiões, entendeu? Então, assim, a premita do que está acontecendo no cérebro, eu acho que é meio bobagem. Mas as estratégias do livro eram boas. E eu acho que faziam você se concentrar na forma e não ser distraído pelo significado da forma, que é um lance, teoricamente, do lado mais esquerdo do cérebro e tem o lado da linguagem, da área de broca e tal, essas paradas. Então, essa é a minha interpretação. A Luma vai falar alguma coisa. Diga, Luma. Eu ia dizer que tem também a questão da plasticidade cerebral. Eu fiz aula de neurociência na faculdade, assim. Eu faço computação, mas eu fiz aula de neurociência. Uma das coisas que a gente acaba estudando é essa questão da plasticidade, né? Que é, por exemplo, se a gente perde alguma, ou tem alguma lesão no nosso cérebro, a gente consegue recuperar ou aprender outras coisas, né? A gente consegue reaprender as coisas. Então, o nosso cérebro, ele se recupera. Então, se a gente, por exemplo, perde alguma função que era associada ao lado direito, o nosso cérebro consegue se recuperar a ponto de a gente usar só uma dessas partes. Então, essa questão de, ah, a gente associar uma coisa só a uma parte ou associar uma outra, eu vejo muito como uma questão de a gente não entender a educação ou o nosso ensino como uma forma integrada, né? Porque todas as coisas, no fundo, elas estão integradas. Obrigado, Luma. Muito bom. Eu queria... Eu quero rebater aqui um pouquinho, gente. Vai lá. Porque existiu, assim, nos anos 50, existiu algum cientista lá, meia boca, que inventou um papo de lateralização do cérebro que era bem superficial. Entendeu? E isso foi... Ao longo do tempo, os caras perceberam que estava muito... Que estava superficial, não estava completo, né? Mas, de lá para cá, essa ideia já foi resgatada. Já foi muito resgatada por cientistas e refinada, digamos assim. Entendi. Especialmente, eu aponto o trabalho do Ian McGilgrist. Posso até postar que ele escreveu um livro chamado O Mestre e o Seu Serviçal. Sobre os dois lados do cérebro. Pô, legal. E eu estou caçando aqui rapidinho no próprio Drawing on the Right Side of the Brain que eu me lembro que ela teve algum consultor aqui no livro que ganhou algum prêmio. Eu só queria apontar isso. Enquanto você procura... Tem um livro que eu gosto muito e trata dessas questões de lateralidade que ganhou muitos prêmios e tal. O cara chama Chris McManus que chama Left Hand, Right Hand. Ele fala de questões de lateralidade desde os alfabetos, que são da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ele conta nesse livro um negócio que eu acho muito engraçado, que o grego arcaico ele era bostropon. Ele era uma escrita e ia de um lado e depois voltava ao contrário. Que nem o arado do boi no campo que era bidirecional o grego arcaico. depois virou virou esquerda para a direita. E aí ele fala sobre um monte de coisas. Fala sobre a questão do ombrião a organização para o coração ir um pouco para a esquerda. E tal. E aí ele fala sobre a questão de organização cerebral das áreas. E ele fala e tem gene que causa uma diversidade da organização das áreas que são especializadas lateralizadas que tem um template mais padrão de cérebro mas tem variantes assim e ele especula então por que da porcentagem de canhotos na população não é a mesma porcentagem de um gene recessivo simples que seria 25% entendeu? Tem menos então ele faz toda uma tem uma teoria lá e é porque tem um gene recessivo e gera umas organizações cerebrais mais variadas e dentre essas você tem a área de ordenação motora fina indo por um lado e isso gera os canhotos e tal. É muito massa esse livro aí do Left Hand e Right Hand ele trata de lateralidade e de organização cerebral mas de um monte de outras coisas assim de dos modelos matemáticos de por que sobraram as ilhas em que você dirige do outro lado da rua tipo Japão Austrália e Inglaterra né você dirige do outro lado da rua em relação ao resto do mundo e dos modelos matemáticos e mostram bom enfim é muito louco esse livro capturando o tema aí bacana olha cola lá o link então se você achar do autor e beleza gente mais mais alguma última pergunta o Sérgio falou aí do 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 estudo de dessa questão da ativação de um lado e do outro que é legal ele botou aí nos links não tô te ouvindo Sérgio fala aí não não dá pra ouvir apesar de o microfone tá aberto não tá saindo o som bom enfim o Sérgio botou o link aí no chat ou eu pelo menos não ouvia e pode ser problema no meu fone também não ouvia também não é bom beleza gente então ó o o o o o o o o link aí do do o autor que o John falou do Ian Mac Gilchrist né e eu acho eu acho que se ninguém tiver mais John, tem mais algum? Ah, tem um recado importante John, que a gente precisa fazer que é da última noite de próximo do ano então eu vou fazer esse recado e vou encerrar tá? Bom eu vou dar o recado e depois eu vou fazer um último agradecimento gente, então a última noite do ano a gente costuma fazer falas relâmpago, falas de 5 minutos né? em geral é uma super farra super divertido a gente fazer isso como uma festa de encerramento lá no Garoa mas com a pandemia a gente não tá fazendo nada presencial e então não vai rolar, agora em novembro a gente vai tentar fazer online tá? então preparem-se escolhem um tema se vocês querem falar 5 minutos ia ser ia ser sensacional né? ter uma apresentação da Luma de 5 minutos uma apresentação do Rodrigo Rezende do do Serginho Venâncio do Valério do do Pedro Henrique do nosso querido Matheus autor do do livro do Código Transcendental do Carlos né? eu ia adorar ter aí falas de 5 minutos de todas as pessoas do Dmitry que honra que ia ser uma uma fala aí do do Dmitry né? então preparem-se pra novembro mandarem mandarem as propostinhas aí pra gente fazer o nosso evento de encerramento do ano online mesmo com as nossas falas relâmpagas tá? o Lightning Talks ok? então preparem-se a gente vai divulgar aí um formulário pras pessoas se inscreverem e tal e aí dezembro a gente costuma fazer uma pausa né? mas então novembro a gente vai vai lançar essa campanha mais algum recado John? é isso aí não, beleza então mais uma vez muitíssimo obrigado Eduardo Omini foi muito legal o Ayrton tá falando no chat aí foi muito bom parabéns muito obrigado então pô valeu gente brigadíssimo aí muito obrigado mesmo obrigado Eduardo obrigado e eu vou encerrar a gravação aqui então obrigado Obrigado.